Mais uma estreia, mais um show, elas me inspiram e nós que estamos aqui, por elas, vai ter a batalha e o único que chegou, nesse caso, ficam belas, por elas, será que o público nem ligou, mais uma estreia, sim, de mais um show, mais uma festa, vai começar, é por elas, e para elas, a vida é essa e não vai mudar, todas as vozes que ouvidam e transformam o mundo, se alguém ameaça, é por que gostar, mais uma estreia, sim, de mais um show, um mês ensaiando de mar, ensaiando, brilhando agora, não deixe de pronto jamais, será que o sucesso não é, será que o sol vai recorrer, Batalha simila, não deixe deytyar hoje, não deixe de longe, já vai começar, não deixe de longe, não deixe de longe, mas umas quatro, ' de здraia o sonho envoy estamos aqui, sem wal vivaão, não deixe de longe, rilhando, que o sucesso nãoiałam, sim, O que é isso? O que é isso?